Olá, continuamos na cobertura da viagem da presidenta Dilma Rousseff à África do Sul. A presidenta faz a sua primeira viagem oficial ao continente africano e visita três países de economias emergentes consideradas estratégicas na região, África do Sul, Moçambique e Angola. Conheça agora um pouco mais sobre a criação do IBAS. O IBAS, grupo formado por Índia, Brasil e África do Sul, foi criado em junho de 2003 para aprofundar as relações entre os três países em desenvolvimento. O objetivo é unir esforços para enfrentar problemas globais, como a pobreza extrema, a fome, a degradação ambiental e a insegurança energética. O grupo não possui sede ou liderança fixa. A articulação acontece em reuniões ministeriais com os chanceleres e em cúpulas periódicas dos chefes de Estado. A última edição foi em Brasília, em abril do ano passado. Na época, o então presidente Lula destacou a importância da cooperação Sul-Sul e das decisões multilaterais para moldar um século XXI livre de conflitos. As partes defenderam ainda a reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas para representar melhor os países emergentes. Os chefes de Estado também já se comprometeram a expandir a colaboração nas comunicações no setor agrícola e na área científica. Esta será a quinta cúpula do IBAS, na cidade de Pretória, capital administrativa da África do Sul. Segundo o Itamaraty, esta viagem tem como objetivo aproximar o governo brasileiro de outras nações comprometidas com o combate às desigualdades sociais. Os três países por onde passará a presidenta brasileira fazem parte do IBAS, grupo criado em 2003 e integrado pelas principais democracias emergentes, Índia, Brasil e África do Sul, para promover uma nova arquitetura internacional com maior participação de países emergentes em decisões globais. Nesta reunião do IBAS, África do Sul e Brasil também vão estudar a construção de um satélite leve de pesquisa, que seria lançado em parceria com a Índia num prazo de três anos. O orçamento previsto é de R$ 17 milhões, de acordo com o ministro da Ciência e Tecnologia, Luizio Mercadante, que conversou com a imprensa para explicar a importância do satélite. Nós temos várias parcerias em Ciência e Tecnologia com a Índia e com a África do Sul, em relações bilaterais. Os três juntos têm alguns campos que são prioritários. Nós estamos trabalhando a possibilidade de um satélite de pesquisa, na realidade dois satélites, um imediato, na área de pesquisa. Nós temos projetos na área de biotecnologia, na área de medicina, de algumas doenças tropicais, inclusive AIDS, HIV, que é uma perspectiva de trabalho conjunto. Temos também uma frente na área de nanotecnologia. Então nós temos algumas áreas bem interessantes, tem muita sinergia, muito interesse. E eles também têm muito interesse na Embrapa, na agricultura brasileira. O projeto mais relevante é esse do satélite, um satélite de observação do espaço para verificar as relações entre o Sol e a Terra. Especialmente um fenômeno que existe no Atlântico Sul, que é uma anomalia do campo magnético. E você estudar essa anomalia que interfere em telecomunicações, uma série de serviços, e esse satélite teria o papel, um satélite de pesquisa, de fazer essa observação e coletar dados para a gente estudar esse tema. E a gente continua acompanhando e levando até você todas as notícias sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à África. A qualquer momento podemos voltar com novas informações. E você pode acompanhar conosco aqui pela NBR, pelos canais NET, Sky, OITV e Embratel, ou ainda pela sua operadora local. Também pela internet em nosso site ou pelo endereço da Presidência da República. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. E você pode acompanhar conosco aqui pela NBR.